A CIDADE NO BRASIL Longe vi o mar em tons de azul O vento via do sul O sol coisava de frente Quis ser pássaro e voar Da cidade esgoaçar E fugir da nostalgia Ir no meio da multidão E cantar uma canção Com o poema alegria E depois sonhei Sonhei que a vida é querida Eu quero viver um sonho O sonho que manda a vida E depois sonhei Sonhei que a vida é querida Eu quero viver um sonho O sonho que manda a vida Hoje vou arranjar uma estrela E ter a noite mais bela Pensar no meio da rua Vou pensar que o mundo é meu Poder alcançar o céu Fazer carícias à lua Vim por esta terra pequena Perfumar-me de almazema Dos campos do meu país Quero cantar um poema A todo Cantar a paz deste povo Para me sentir feliz E depois sonhei Sonhei que a vida é querida Eu quero viver um sonho O sonho que manda a vida E depois sonhei Sonhei que a vida é querida Eu quero viver um sonho O sonho que manda a vida E depois sonhei Sonhei que a vida é querida Eu quero viver um sonho Sonho que manda a vida Como manda a vida